E aí pessoal, ligado no canal, o Custelinha Gamer, aqui quem fala é o Custelinha e seja muito bem-vindo ao canal. Se você for novo por aqui, já se inscreva aí, compartilhe o conteúdo com seus amigos que ajuda muito no desenvolvimento do canal. E no vídeo anterior eu mostrei aí como baixar e instalar o RetroArte e hoje eu vou ensinar a baixar e instalar o XOutput. Mano, pra que serve o XOutput? É pra você conseguir jogar os seus jogos com controle genérico. Então, qual é o primeiro passo aqui que a gente vai fazer, pessoal? É baixar o Vigem. É, vocês acharam que eu ia falar baixar o XOutput, né? Mas não, é o Vigem. A gente vai aqui no Vigem. Tá aqui, mano. É esse primeiro aqui que vocês vão baixar, beleza? Beleza? Baixa esse aqui. É, realmente era o do primeiro link lá, ó. Vigem.org barra downloads. Beleza? Vocês vão baixar a primeira aqui, manos. Beleza? Primeiro aqui. Vigem Bus Driver Setup. Vamos botar aqui em Download. Beleza? Não precisa apagar nada nessa bagaça. Ó. Aqui tá o Setup. Nós vamos clicar nesse primeiro aqui, ó. Beleza? Beleza? O Vigem baixou aqui. Vamos clicar aqui no nosso Download. Vamos lá. Dá um Next. Aceita os termos. Next. Instalar. Beleza? Sim. A primeira coisa para o X-Ultput funcionar é instalar o Vigem. Se chegou até aqui nesse vídeo e não deixou o like, por favor, deixe o like no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe o conteúdo com aquele amigo seu que está com dificuldades aí para configurar um controle genérico. Lembrando que eu já fiz vários tutoriais aí sobre o X-Ultput, mas na maioria dos tutoriais aí eu já tinha o X-Ultput instalado, então eu não fazia todo o procedimento, só falava mais ou menos por cima ali o passo a passo. E agora eu estou mostrando o passo a passo inteiro aí para vocês. Concluiu aqui a instalação do Vigem. A gente dá um Finish. E agora o que a gente faz? A gente vai e digita aqui X-Ultput. Beleza? Pode ser no Bing mesmo. Não tem problema. Vamos pegar aqui o primeiro link e clicar aqui em Download. Olá! Startando o Download vai vir numa pasta WinRar. Beleza? Eu já mostrei aí no vídeo do RetroArte como baixar e instalar o WinRar também, manos. No vídeo anterior aí, se vocês quiserem assistir. Beleza? Agora a gente vai lá na nossa pasta de Download e vamos extrair o X-Ultput. Extrair para a pasta X-Ultput. Beleza? Aqui está o nosso X-Ultput. O que eu vou fazer? Eu vou recortar aqui, manos, essa pasta e vou jogar na minha pasta Games. Porque normalmente eu excluo toda aquela pasta de Download ali. Então, para não perder a pasta do X-Ultput, vamos passar aqui para a pasta Games. O que eu vou fazer aqui também? Eu vou enviar para a área de trabalho, porque eu uso muito o X-Ultput aí para estar jogando aí com meus jogos. Beleza? O que eu vou fazer aqui? Vou clicar, dar dois cliques aqui no X-Ultput. Meu PC está um pouco lento aí, manos, mas é normal. Eu acabei de formatar ele e ele já está lento, que é uma bagaça. Vamos lá. Está abrindo aqui, ó. Já abriu aqui em segundo plano. Daqui a pouco já aparece aí a janelinha aberta do X-Ultput. E está aí o X-Ultput, rapaziada. Como vocês podem ver, meu controle ele já... Opa, acabei de desconectar ele. Na verdade... Ah! Vou conectar de novo o meu controle aqui. E ele já vai aparecer ali na bagaça do X-Ultput. Meu controle ele está bem... Bem baleado assim, manos. Então, se ele puxar para o lado aí, já sabem o porquê. O que a gente vai fazer aqui, manos? Estão vendo ali? Estão mexendo aqui no meu controle e ele está ficando verdinho ali, ó. PSR Gamepad. A gente clica aqui em ADD Controller. Beleza? Vamos em Edit. E vamos lá embaixo, lá, manos. Configurar All. Beleza? A, B, X, Y, LB, RB, LTB, RTB, Start, Select. Esse botão aí eu não tenho aqui no meu controle. Daí, vamos mexer o analógico aqui. De um lado para o outro. Para cima e para baixo. O outro analógico agora de um lado para o outro. Para cima e para baixo. Agora, LTB, RTB, de pé de para cima, de pé de para baixo, de pé de para esquerda e de pé de para direito. Beleza? Configurou tudo. Ó, eu estou mexendo aqui no meu analógico direito para cima e ele está indo para baixo ali, ó. Estão vendo ali no canto superior direito? Ele está indo para baixo. O restante dos botões está tudo normal. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai subir um pouco aqui em cima e vamos ver qual é a rotação aqui que está indo para baixo. É o R, Y, né? Daí, o que a gente faz? Inverte. Cliquei aqui, ó. Inverter. Daí, agora eu mexo para cima. Ele vai para cima. E, se acontecer isso com vocês, é só clicar em inverter aqui os botões que daí fica show de bola. Beleza? Outra coisa que eu não tinha falado nos outros vídeos, mas vocês podem ver, ó, que se eu não fechar essa paradinha aqui, ó, se eu não fechar isso aqui, ó, eu não consigo startar. Então, eu preciso fechar essa janela aqui. Fechei a janela depois de configurada. Ó, estou mexendo no meu controle. Ele está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou salvar as configurações aqui. Cliquei em salvar. E agora eu dou um start. E, beleza. Ficou show de bola. Se o de vocês não tiver disponível aqui o botão de startar, reinicia o PC, beleza? Reinicia o PC que daí vai dar bom. Então, esse foi o videozinho de hoje aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe o conteúdo aí com seus amigos, que ajuda muito no desenvolvimento do canal. Não esqueçam, na quarta-feira aí tem a segunda parte aí da configuração do RetroArte. Até a próxima. Fiquem com Deus e falou!